Olá amigos do canal Fru Café no YouTube, que bom estar aqui de volta com vocês e eu estou de volta aqui em Taboca, Santa Tereza, para mostrar novamente a uva do Levi Lorette que está começando a colher. Estava aqui turistando com a minha esposa na região, uma região maravilhosa aqui do Vale do Caravajo, Taboca, Santa Tereza, Estado do Espírito Santo e aí nós resolvemos dar uma passada aqui para registrar essa uva maravilhosa que o Levi está colhendo. Vem cá Levi, vamos conversar aqui. Levi, e aí? O Terradiale, como é que está a comercialização do vinho dos dois anos passados? Está indo bem? Olá pessoal, boa tarde. Graças a Deus me surpreendi, vendeu bastante. Não estou tendo dificuldade para vender. Além do pessoal ter gostado muito do meu vinho, todo mundo elogiou. E da 2019 tenho poucas garrafas, mas daqui acho que uns dois a três meses já vou lançar 2020. E já está na hora de colher uva novamente. E já está na hora de colher a 2021. Vamos só lembrar o pessoal que aqui no canal, né Levi, nós viemos aqui ano passado, exatamente... Nós estamos aqui no... Hoje é 30 de julho, né? Praticamente encerrando julho. Você cola essa uva nova agora nos primeiros dias. Ano passado, exatamente nessa época, a gente estava aqui, né? Na colheita da uva. E depois nós voltamos aqui em março, né? Na poda. E voltamos na florada, né? Sim. Nós viemos aqui, acho que foi mês de maio, né? Abril, início de maio. É, início de maio. Sim. E aí voltamos agora para colher. Essa daqui é a... É a cirrá? Cirrá. É a que você mais tem aqui, Levi? É. São a... Mais ou menos são a mesma quantidade de plantas, mas ela produz um pouco mais do que as outras. Então ela sempre superior a quantidade de uva por planta. Você está... Eu estou achando que está mais carregada do que a do ano passado. Está, um pouquinho. Os cachos parece que estão maiores também. Sim. E essas uvas especiais, né, Levi, não são tão fáceis de cultivar quanto as outras, né? Não. É bem delicadas. Muito delicadas. Sem falar que a produção é bem mais baixa. Bem mais baixa. Cerca de dois quilos por planta. Quando não dá um quilo, meio quilo. Uma Isabel, uma Niagra, por exemplo, nós já falamos isso aqui nos outros vídeos, mas é dezoito, vinte quilos, né? Pode chegar até mais, né? Ou seja, o cara pode chegar a trinta toneladas por hectare, né? Ou mais. E aqui você vai estar produzindo quatro toneladas por hectare. É, por aí. Por aí, né? Então as suas principais uvas aqui, o Terrajale, que é terra amarela, né? Terra amarela da nossa terra aqui. Italiano, Terrajale. Sim. Ele fala italiano, gente. Viveu na Itália um período, né? E nós estamos... Está bem frio aqui, né? Como é que fala isso, esse clima frio italiano? O que é que você... Tropofredo. Tempo frio. Tempo frio. Moltofredo. Moltofredo. Aliás, tem uma campanha bacana aqui no município, né? De agasalho para as pessoas, né? Com essa frase em italiano. Tempo frio sem frio. Como é que é? Não estou lembrado, não. Tem um cartaz espalhado aí nas áreas turísticas aí. Então aqui do lado nós temos a Cabernet Sauvignon, que é a sua segunda uva mais plantada aqui, né, Levi? É. Ela... 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 ähltro vendos. Aux noches noites frias. Isso faz com que ela agregue açúcar. E com uma boa adubação... Por exemplo, ano passado Eu não consegui uma boa do Bação Teve um vinho de 12 graus alcoólico Esse ano eu fiz uma ótima do Bação Vou conseguir um vinho de quase 14 graus alcoólico Para você conseguir isso Qual brix tem que estar a cirrar aí a Cabernet? 24 Muito doce, né? Açúcar, bastante açúcar Sem falar que todas as duas São coloridas e de um Teor de sabor muito forte A gente fala de tanino De cor, né? Muito forte Sim, muito forte, porque são as uvas mais tintas Do mercado Por isso que o seu vinho está com a nota muito boa Porque o pessoal está elogiando Por causa da consistência do vinho Você está misturando as duas mais ou menos por igual Isso aí, fermentação tudo junto Bom, vamos deixar o contato Do Levi aqui também Na descrição E também a localização aqui O pessoal aí do Estado do Espírito Santo Que quiser vir ou alguém estiver passeando aqui Pela região de Montanha do Espírito Santo Para vir aqui adquirir o vinho Por enquanto você não está enviando ainda pelo correio Ainda não Para o futuro provavelmente Mais para frente O Levi também vai abrir aqui a vinícola em breve Com a dona Sim Junto com a dona aqui A sócia dele Que também tem uma parreira de uva aqui perto Vamos caminhar aqui Vem escrito nas garrafas de vinho O nome das uvas Aqui nós estamos vendo ao vivo Agora Levi Para plantar essas uvas Tem que ter corajoso Tem que ter muita coragem Você ficou seis anos batendo cabeça Por aí Seis anos Agora você está no oitavo ano Estou no oitavo ano Aqui do trabalho com uva Foram sete anos para poder ter retorno Dois anos Agora o terceiro ano que está colhendo realmente Estou colhendo realmente Mas o vinho fica um ano em repouso É Você sempre tem um ano na frente Então você está vendendo a primeira safra ainda Estou vendendo a primeira safra A segunda você vai inaugurar ainda Essa aqui você só vai vender ano que vem Daqui um ano Maravilha Essa é a Malbec E aqui do lado é a Merlot A Merlot Olha A cor mais forte ainda Mais forte As bagas um pouquinho mais grossas Ela ficou também com a folha mais rocheada Isso tudo é ajuste de adubação Tudo é ajuste de adubação Sim Essas aqui Vamos dizer assim São as principais Mas fala outras que você está testando aqui Eu estou testando O Pinot Gris Que foi um teste assim por acaso Ela é mais clarinha Mais clarinha Que é uma rosadinha O Pinot Noir Que também é tinta Que eu pretendo plantar o ano que vem E Depois tem o Sauvignon Blanc Que também é só para teste também Bem diferente Muito diferente É uma uva espetacular O sabor dela Ela mistura assim Parece de outras frutas Maracujá Com o que você falou Maçã verde Esses são os caras do vinho Eles tem essas coisas de sabor Isso vem tudo no vinho depois Só que se eu for plantar tudo isso de uma vez Só eu não aguento Porque o custo é muito grande Então eu vou plantar um pouco Cada ano eu planto um pouco E vou levando até Formar meu hectare Você pode criar então outros sabores de vinho Outros tipos de vinho na sua adega Sim Plantando uvas diferentes Isso aí Isso aí Você pode por exemplo fazer um vinho só da Malbec Só da 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 Sirrar Da Sirrar Também poderia Ou só da Cabernet Isso Hoje o seu vinho O terra de alho que você lançou É Cabernet com o Sirrar Com o Sirrar É um blend Cabernet Sauvignon com o Sirrar Sim Bom Levi Nós estamos aqui agora perto De uma nova linha aqui De Cabernet Sauvignon É a que está melhor A carga Mas ela realmente é sempre mais fininha Sim É sempre mais miudinha A Cabernet é Importante que eu vi você Com o refratômetro na mão O bom viticultor Vini viticultor É assim que fala? Viticultor Viticultor Que é o cara que produz A uva Uva e o vinho E faz o vinho Está aqui com Refratômetro Refratômetro Você fica Vigiando O brix das uvas Para colher no ponto certo Está chegando então Está chegando Você falou que está com 23 Mais importante Que ele estava aqui falando Pessoal Não adianta você sair por aí Procurando uma uva De qualquer jeito Se errar por exemplo Porta enxerto Pode causar problema Na produção Nós acabamos de medir Ali o brix da Do Sirrar Em cima do IAC 572 E deu 15 de brix 15 de brix E a Sirrar Em cima do outro cavalo Como é que chama? Do Pause 1103 Deu 23 Olha pessoal Olha a importância Do porta enxerto Associado a copa Muito importante Lembrando Que se alguém tiver interesse E muda Falar com a gente Tem que fazer contrato Urgente A gente vai enxertar Agora final de agosto Para entregar até dezembro A gente pode fazer Uma parceria aqui Com o nosso amigo Levi Para pegar material E fazer algumas mudas Se você quiser montar Uma parreira experimental Outra coisa importante Se você também quiser Comprar a muda no varejo Nós agora temos Uma parceria Com as plantas online Que é uma loja Que entrega mudas No varejo No Brasil todo Levi Agora temos aí Uma parceria boa Está entregando As mudas estão chegando Legal Beleza? Depois nós vamos deixar Aqui o link Para você acessar O site direto Aqui também Na descrição Levi Mais uma vez Eu só tenho que dizer Que você é um campeão De estar fazendo Esse trabalho aqui Em Santa Tereza Aqui na região De Tabocas Mais ou menos A 500 metros de altitude Você está aqui É uma região Um pouco fria Mas seca E aqui Na Terras Amarelas De Tabocas No Teradjali A uva fina Deu certo Deu certo Já tem aqui O seu amigo Viníci Que tem Mais tempo É meu professor Ele A variedade dele É o vinho de Tabocas Foi premiado A nível nacional Quer dizer Um Cabernet Sauvignon Isso aí Premiado A nível nacional Com os maiores Enólogos Que deram lá A nota Isso é muito importante Para o produtor Capixaba Brasileiro Saber que A uva Pode se adaptar A outras regiões Quem diria Há 10 anos Que aqui Teria essas uvas finas Em Tabocas Acho que todo mundo Ia até achar Graça Como muita gente Achou Quando você começou Com certeza Eles duvidaram Muito da capacidade Da gente Até falaram Que eu não ia conseguir Mas graças a Deus Eu consegui Demorou um pouco Mas eu consegui É isso aí Vamos deixar o contato Do Levi Aqui na descrição Quem quiser adquirir O vinho Terajale Com o Levi É só falar Vir aqui visitar A Parreira Ele nos próximos 10 dias Ele vai Estar colhendo aqui Até o dia 10 de agosto No máximo E vai botar E vai botar Para virar vinho Mais um lote Quem quiser fazer uma visita Já temos a cantina Grotesque Que é um ponto De vendas do vinho É só descer o Vale do Tabocas E procurar a cantina Grotesque Fica bem no centro do vale Do lugarejo Eu vou colocar aqui A localização Aqui no Google Maps Levi muito obrigado Sua oportunidade Estar aqui mais uma vez Com você Trabalho maravilhoso Que você está fazendo Aqui com essas uvas especiais Espero que vocês tenham gostado Do vídeo pessoal Foi mais um vídeo Da Fru Café Aqui no canal Se você gostou Compartilhe com seus amigos Olhe os outros vídeos Sobre uva São vários vídeos No canal sobre uvas Que nós já fizemos Desde o início Do final De 2019 E viemos fazendo 2020 todo Se você gostou Compartilhe Se não está inscrito Se inscreva aqui no canal E também Toque o sininho Que aí você vai receber Aviso de novos vídeos Toda semana Lembrando pessoal Que agora no nosso canal Tem dois vídeos por semana Um na segunda E outro na quinta Às 19h Um grande abraço a todos Obrigado Levi Um abraço E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau